Cartão de crédito Neon aprovado, tá galera? Tô aqui no aplicativo do Neon, vocês podem ver a opção aprovado Vou clicar aqui e em seguida ele já vai me mostrar o limite disponível, tá bom? Se você gosta, já deixa aí seu like nesse vídeo E aqui como vocês podem ver, o limite que foi liberado foi R$600, ok? E agora se estiver interessado, basta eu vir na opção continuar e solicitar o meu cartão de crédito E não deixe de comentar aqui abaixo se você já foi aprovado no cartão de crédito do Neon E qual foi o limite disponível